é bem você vai abrir o teu instagram você vai em uma publicação sua pode ser outra publicação de uma outra pessoa tá mas eu vou dar exemplo da minha publicação do meu lado direito inferior e meu perfil vou selecionar uma foto uma postagem né você pode clicar aqui nos três pontos do lado direito superior e publicar em outro aplicativo aquele me dá a opção para publicar no facebook no twitter e no tambem vamos porque eu queria fazer essa publicação no twitter selecionam eu preciso dar acesso à minha conta no instagram no twitter certo para poder fazer a publicação novamente clicando nos três pontos eu tenho a possibilidade também de compartilhar ao compartilhar ele me aparece aqui algumas informações e eliminar outros aplicativos aqui como gmail whatsapp google drive linkedin certo wordpress basicamente também existe a possibilidade clicando nos três pontos clicando em link eu acabei de copiar o link eu posso publicar esse link em uma outra rede social basicamente é isso espero que você tenha gostado qualquer dúvida deixa aqui no campo de comentário eu quero saber sua opinião